Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo de culinária Mas é uma culinária bem simples que você pode fazer aí na sua casa em apenas 15 minutos, gente 15 minutos, super rápido pra aquelas donas de casa assim que gostam das coisas mais simples e mais rápidas Hoje é domingo, então eu vou fazer um pudim de leite condensado na minha panela elétrica de pressão Em apenas 15 minutos, gente, é isso mesmo E é uma dica super legal que eu aprendi, então eu vim compartilhar com vocês Porque vocês sabem, né? Dica boa é dica compartilhada Então se você quer aprender como fazer um pudim de leite condensado em apenas 15 minutos na panela elétrica Vem comigo! Bom pessoal, já prendi meu cabelo aqui num coquinho, então vamos começar a nossa receita Você vai precisar de uma lata de leite condensado da sua preferência Eu usei o moça, mas você pode usar o que você quiser, o que você tiver aí na sua casa Três ovos, eu já quebrei eles aqui antes porque poderia ter algum estragadinho, né? E aí ia desandar tudo Um copo de açúcar, pode ser um copo pequeno, tá gente? É que meus copos eles são um pouquinho grandinhos, então eu coloquei assim um pouquinho acima da metade Leite, também meio copinho de água pra usar na panela de pressão E o liquidificador Aí aqui eu tenho a minha forminha que ela já é ideal pra minha panela de pressão elétrica Um pedacinho de papel alumínio E a panela de pressão que já está ligada ali na energia Pra ela já ir aquecendo pra gente colocar o nosso pudim Então vamos lá começar a receitinha do pudim aqui, gente Porque é muito prático, não tem como você não fazer aí na sua casinha Primeiro de tudo, pessoal Aqui no nosso liquidificador Pode ser o liquidificador que você tem aí na sua casinha Você coloca os três ovos Esses dois ingredientes a gente vai usar depois, eu já vou mostrar pra vocês O leite condensado Eu vou abrir a latinha aqui com vocês Essa latinha ela é muito fácil de abrir Ai que delícia, dá vontade de lamber Eu adoro leite condensado, gente, eu confesso Então, coloca aqui o leite condensado todinho E dentro da latinha do leite condensado Você coloca a mesma medida de leite Agora é só tampar o liquidificador E deixar bater bem, gente Uns cinco minutinhos Pra que a gente possa fazer aí o nosso pudim É só isso a receita Bom, gente, já que o nosso pudim agora já tá prontinho Já bateu por cinco minutos lá no liquidificador Agora nós vamos fazer a calda Não tem segredo, mas tem que ter bastante atenção Pra ela não queimar e não caramelizar demais E aí o seu pudim acabar ficando amargo Então, com a forma aqui no fogão mesmo Eu ligo aqui na minha boquinha abaixo E abaixo um pouquinho o fogo Tá? Então aqui mesmo E aí eu vou pegar aquele copo de açúcar E vou despejar aqui na minha forminha Tá? Então eu vou despejar aí na forma Aí eu já despejei aí na forma E vou deixar ele ir caramelizando sozinho Só vou dar uma ajeitadinha aqui Porque tinha umas pedrinhas de açúcar Aí com a ajuda de uma luvinha assim Que, diga-se de passagem, ela faz par Com o meu avental lindo Que é lá do Ateliê Arte Cris Se você quiser o igual é só pedir um pra ela Vale super a pena E aí eu vou deixando aqui Caramelizar sozinho O meu açúcar Confesso que assim Eu morro de medo de estragar, gente Eu aprendi a fazer sozinho Eu vi a minha mãe fazendo E aí eu fui aprendendo, né? Então já é a segunda vez que eu faço isso Vamos ver se vai dar certo, né? Vocês estão acompanhando aí comigo Então o açúcar já tá derretendo aqui Então vamos deixando ele derreter Bom, gente, agora eu vou mexendo assim um pouquinho Pra misturar Eu vou abaixar um pouquinho mais o fogo Agora que já tá mais derretidinho, né? Se você faz de outra forma essa calma Deixa aí nos comentários Porque assim é a forma que eu faço E dá certo Pelo menos deu certo já, né? Vamos ver se vai dar certo hoje Eu gosto de usar essas colheres de silicone Porque elas não grudam, ó Facilita muito mais na hora de fazer Tá tão bonita e tão cheirosa, gente Ó E aí eu vou passando um pouquinho aqui Na beirinha da forma É muito importante você não deixar ela ferver Pra não queimar, tá, gente? Não ficar aquele gosto de caramelo Com gosto de queimado Então você vai medindo o fogo aí Da forma que você achar que deve Eu sempre aumento um pouquinho, diminuo E vou passando aqui Em volta da minha forma Então eu gosto dele assim Não muito caramelizado Eu vou mostrar pra vocês E pra mim já tá pronto Não demora nem um minutinho, ó Vou ligar aqui Vou aumentar o fogo E desligar o fogo Então, tá pronto Já vou mostrar pra vocês E a minha calda ficou assim, ó Então aí eu vou Tem gente que põe água E eu não sou muito de pôr água Nela, não Eu acho que assim Já tá legal Então agora o que eu faço? Eu pego o meu pudim Que já estava batidinho lá Deixa eu aumentar aqui o zoom pra vocês E coloco aqui na forma Em cima do caramelo Essa receitinha, gente Dá certinho pra essa minha forminha Que eu comprei no barracão Já mostrei pra vocês um vídeo de comprinhas Eu já tentei fazer bolo nela Não deu certo Porque ela é muito pequenininha Mas pro meu pudim Ela é perfeita Aí o que eu faço? Eu pego um pedacinho assim De papel alumínio Bem pequenininho mesmo O lado brilhoso, gente Sempre pra baixo Tá? Eu aprendi isso também no YouTube E eu acho que é legal compartilhar Essa experiência com vocês, né? Porque eu creio que reflete mais Pro bom cozimento aí da sua receitinha A panela tá um pouquinho quentinha Mas dá pra pegar aqui Pra colocar o nosso papel alumínio Agora nós vamos lá pra panela de pressão E eu vou mostrar pra vocês Como que é o processo Bom, gente Aqui tá a minha panela de pressão Ela já está aquecida Durante todo o processo Que eu fiquei fazendo pudim Fazendo a calda Ela já estava sendo aquecida Sem nada dentro, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar apenas Meio copinho de água Exatamente aquilo que eu mostrei pra vocês Meio copinho assim de água Só pra forrar o fundinho da panela É com isso que nós vamos cozinhar o nosso pudim E aí o que eu faço? Eu venho aqui com a forma Coloco aqui no meio É um pouquinho difícil, gente Porque tá quentinho Mas vai dar tudo certo Opa! Caiu, mas não derramou nada Tá tudo certinho aqui Fica um espacinho, né? Entre a forma aqui, bonitinho O que eu faço? Essa panela é um pouquinho chatinha de encaixar Mas tudo dá certo Encaixou Agora eu venho aqui, ó Agora eu venho aqui e coloco 15 minutos Em 15 minutos o nosso pudim vai ficar pronto E eu já vou mostrar pra vocês Então agora é só aguardar Bom, pessoal, já deu os 15 minutos aqui E agora qual que é o segredo? Deixar a pressão sair sozinha Porque, ó Tá? Então já deixei a pressão sair sozinha E agora eu vou abrir a panela E mostrar pra vocês Como que ficou o nosso pudim Ó, tá assim Agora eu vou pegar um garfinho Vai embaçar aí Pera um pouquinho Tá quente Bem quente E ó Cozidinho, gente 15 minutinhos E o pudim está Super cozido Como a minha panela Não tem aqueles negocinhos De pegar aqui no meio Eu vou tirar a panela aqui De dentro da panela Que vai dar um trabalhinho Mas eu já mostro pra vocês Fora da panela de pressão Bom, gente Já tirei aqui o pudim De dentro da panela Vocês podem ver Que o pouquinho de água Que a gente coloca, ó Ainda fica ali, ó No fundo da panela É que tá ruim de mostrar Mas é um pouquinho só de água Acaba não usando tudo Gente Ó, eu queria que vocês vissem Aqui tá quente Tá vendo ali, ó Ainda tá água ali no fundo E aqui tá o pudim Que eu mostrei pra vocês Ele tá bem assadinho Eu já dei umas furadinhas Mostrei pra vocês E agora eu vou levar Pra geladeira Mais ou menos por duas horas Pra ele ficar durinho Geladinho E aí quando eu for virar Que é a hora, né Da verdade Eu mostro de novo pra vocês Bom, gente Agora chegou a hora da verdade Depois de duas horas na geladeira O nosso pudim Ele tá assim, ó Eu passei uma faquinha Em volta dele Até pra entrar ar Pra deixar ele um pouquinho mais solto E agora é a hora De virar ele aqui Na nossa forminha Eu vou usar essa Que tem essa lateral Um pouquinho mais Levantadinha Eu comprei na loja de um real E aí eu vou virar E vamos ver se vai dar certo, né Primeiro eu vou fazer assim Pra não correr o risco Por a mão aqui em cima E virar Ai meu Deus Que medo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Dar uma batidinha, né Pra não correr o risco E Opa Ficou perfeito, gente Olha isso O nosso pudim De 15 minutos Gente Olha isso Ficou bastante calda Ainda aqui na panela Eu vou dar uma aquecidinha Aqui no fogão E jogar em cima Mas ficou perfeito Perfeito Eu vou mostrar de perto Pra vocês Gente Olha como ficou perfeito O meu pudim Eu estou super orgulhosa Porque eu não tinha Essa prática De fazer pudim Então esse é o segundo Que eu faço O primeiro ficou meio Capengando, sabe Meio caindo Mas esse ficou perfeito Eu amei Ai queria Falei pra vocês Ficou a caldinha ali Eu vou dar uma esquentadinha Pra poder jogar aqui em cima Olha isso, gente Ficou perfeito, né E agora eu vou esquentar Aquela caldinha ali Eu já mostro pra vocês Ele com a caldinha Todinha em cima dele Bom, pessoal Já derreti ali A coberturinha que ficou no fundo E esse foi o resultado final Do nosso pudim De 15 minutos Na panela de pressão elétrica Gente Eu amei Achei que ele ficou lindo Ficou na medida Ficou, olha Tá com uma carinha Tão suculenta E aí eu vou cortar um pedacinho E vou mostrar pra vocês Olha, gente Vou cortar aqui um pedacinho Olha a textura dele Que perfeição Não fica devendo nada Pra um pudim Feito Né Da forma tradicional E olha isso, gente Ficou lindo E o sabor, né, gente Eu vou dizer que é maravilhoso Porque eu já fiz E é perfeito Então Esse é o nosso pudim De 15 minutos Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aqui um like Do amor Se inscreva no canal Acompanha lá nas redes sociais Se fizer a receitinha Me marca lá no Cadecora Que eu vou ficar muito, muito, muito feliz de ver Tá bom? Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima Tchau, tchau